O ator Edson Celulare encanta a internet ao mostrar o encontro dos filhos mais velhos, Sofia e Enzo com a caçulinha Kiara. Ó o papai coruja aí, é o Edson Celulare? É a filha mais nova do Edson com a atriz Karen Hopk. Nasceu dia 23 de fevereiro e ela conheceu os irmãos mais velhos no último fim de semana. Ele publicou uma foto nas redes sociais mostrando esse encontro com os irmãos. O Enzo ainda brincou dizendo que a pequena o esperou para tirar a primeira selfie com ele. Olha que legal. Linda foto, linda foto da família.